DJ PV que lançou uma tendência nova Ai 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 ai, te taquei no carro bicho Ai 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 ai, hoje bombou sinistro Ai 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 ai, te taquei no carro bicho Ai 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 ai, hoje bombou sinistro Jogamba, 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 Jogamba Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Chama tais colegas que hoje vai trepa trepa Bafando lança perfume, hoje não tem hora certa Pique de carro, bicho, elas quer correr perigo Gosta dos novinho bandido, que fode sem compromisso Fode, 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 fode com os amigos Quem vou viver tá no porte Fode, 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 fode De cabelo louro eu vou passar sarrando a Glock Fode, 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 fode Fode com os amigos, quem vou viver tá no porte Fode, 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 fode De cabelo louro eu vou passar sarrando a Glock DJ PV do SI, é o brabo da putaria DJ PV que lançou uma tendência nova DJ PV que lançou uma tendência nova Ai, 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 te taquei no carro bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Ai, 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 te taquei no carro bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Tchau, tchau, tchau Ai, te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Chama tais colegas que hoje vai tre trepa trepa Bafando lança perfume, hoje não tem hora certa Pique de carro, bicho, elas querem correr perigo Gosta dos novin bandido, que fode sem compromisso Fode, 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 fode Fode com os amigos, quem vou vir de tá no porte Fode, 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 fode De cabelo louro eu vou passar sarrando a Glock Fode, 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 fode Fode com os amigos, quem vou vir de tá no porte Fode, 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 fode De cabelo louro eu vou passar sarrando a Glock DJ PV do SI, é o brabo da futaria Fode, 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 fode Fode, fode, fode